Bom dia, bom dia This is our 11th session of 21 days of sound healing and I always bring a practice, meditation or breathing and today is Sunday, the day of our start Hoje é o dia 11 dos 21 dias de cura sonora e eu sempre trago uma prática, uma prática diferenciada trago meditação, trago... está escutando bem? trago respiração e hoje eu trouxe uma homenagem a nossa estrela maior, o sol eu trouxe uma posição de yoga que é a posição da estrela, que trabalha com o nosso peito aberto então a gente pode começar I brought the star pose, yoga pose, star pose which work with our heart, openness of our heart and then we're gonna do our sound bath you can have for today, you can have a cup of water prepared so you can drink at the end of the session and in the middle if you need but it's good to drink at the end of the session so you can absorb what was said what all your feelings or some things that you want to wash out your body let's put a candle here on the sun vou botar uma velinha aqui, nesse sol só pra dar aquele foguinho, né? o elemento fogo já tem o elemento fogo, aqui é o sol, né? mas a gente sempre gosta, né? I'm putting a candle so you can prepare and you can bring your water you can make space on your living room to do this yoga pose it's one of my favorite poses você pode fazer espaço no seu quarto na sua sala pra fazer essa pose de yoga e daí nós vamos começar com o nosso sound healing um espacinho aqui we always breathe we put awareness to our breathing and I like to scrub our hands I like to scrub my hands so I gather that energy eu gosto sempre de botar atenção, né? a nossa respiração e esfregar as mãos pra juntar nossa energia e e agora você faz aquele aquela passagem, né? aquele scan now you can scan down your hands and work on any part of your body that you think it needs works feel the sun, the breeze sente o sol a brisa você tá dentro de casa sente o ambiente bota aquela energia pro teu ambiente let go, this is your time deixa aí, essa é a tua hora então nós vamos começar é só uma pose hoje de yoga nós vamos começar com a nossa star pose vamos fazer aqui o downward facing dog e nós vamos pra star pose que é uma pose que a gente vira ao contrário vira pro sol and I chose eu escolhi hoje justamente por causa não é a nossa estrela maior o sol nós vamos ficar de peito aberto pro sol I chose this pose because today our sun is a sun day and our sun is gonna be here and I wanna be the with my heart open to the sun let's do this is your practice it's your time put awareness in your body you can do a cat and cow pode fazer o gato e a vaca cat and cow pose little bit to break it up and dour facing dog put one of your legs to the top and slowly open your heart come back slowly we adjust if you need let's do it and now to the other side put your leg up the opposite leg and slowly you touch the floor with that leg and open your heart to the sun it's just a little of the feeling of the feeling all right we are thankful for our bodies we are thankful for our minds that we can expand we are thankful for our spirit that makes us to connect with our higher self with a higher force and we can start I'm going to bring you closer you can start closing your eyes and we can start to close the eyes and meditate and meditate and meditate and meditate and meditate and meditate Muito ativo com o teu cérebro, às vezes é difícil parar, né? Então, vamos lá. Just relax, close your eyes. And you're starting. And you're starting. Because we can eat. But you're starting. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Também pegando a luz de outras pessoas, a energia de outras pessoas. Nós também aguardamos energia de outras pessoas. Put your hands together. Put your hands together and be thankful for... Taking care of yourself. If you had your water, se você tinha sua água, pode tomar agora, pode tomar a hora que quiser. You can drink your water anytime you want, but this is a good time to take it in. All the practices we did. And wash away. What needs to be washed away. Thank you. That was so nice. Thank you for giving me the opportunity of doing this for myself. And for you. And if I could help it somehow, I'm very glad I chose to be doing this. Have a great Sunday. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.